Chico Anis é um mineiro de Barbacena, muito talentoso, escreve muito bem. Ele está iniciando a carreira de escritor, muito bem orientado, ele tem um coach norte-americano. O Sonho de Eva é um livro que está sendo lançado nesse mês, pelo selo Jovem da Novo Conceito, no qual eu, particularmente, tive um grande prazer de trabalhar nesse livro, junto com o Chico Anis, que é o autor. A personagem principal, a Eva, é a doutora Eva Abelar, é uma das maiores autoridades do mundo em sonho lúcido. É uma técnica na qual você, mesmo sonhando, sabe que está sonhando. Isso está comprovado e o próprio autor do livro estuda essa técnica. A doutora Eva Abelar é uma das autoridades e uma grande empresa de jogos eletrônicos, uma multinacional de jogos eletrônicos, a Yumi, está lançando um jogo eletrônico que será revolucionário, porque você vai jogá-lo enquanto estiver dormindo, enquanto estiver sonhando. Então, quando você tem a impressão de que está vivendo a realidade, porque o sonho te dá essa impressão, você estará jogando o Dream Game, que é o nome desse jogo. E a doutora Eva Abelar aceita a proposta dessa empresa multinacional, porque, recentemente, a irmã dela, que trabalhava pela Yumi, ela comete suicídio, e o filho da doutora Eva Abelar é sequestrado, e ela não sabe o paradeiro desse filho. Mas ela desconfia que pode ter alguma coisa a ver com a Yumi. Por isso, ela aceita esse trabalho. E esse trabalho da doutora Eva Nayumi é que vai gerar todos os conflitos, todo o trama do livro. Sonhos vão ser as armas das guerras deste século. Os sonhos são um novo mundo. Um mundo onde se pode ser o que quiser. Ao fechar os olhos, abrem-se as portas para um misterioso campo de combate. Uma inebriante viagem, através dos sonhos lúcidos. Ao ser um novo conceito jovem, ele tem dois objetivos. Um é de descobrir e revelar autores nacionais. Não só autores jovens, mas jovem por ser um autor iniciante. Esse é o conceito de jovem no caso dos autores. E é claro que ela é jovem também, porque ela busca um público mais jovem. E eu vejo o Chico Anis com grande potencial. Eu creio que o Chico Anis vai se transformar num grande escritor de romances, de histórias. Ele é muito inteligente e ele planeja a história. O livro é muito criativo, a história é muito interessante. Ela tem um pouco de romance, tem ficção científica, fala de um tema muito atual. E ela toca em assuntos profundos até, porque não é só uma aventura superficial. Ela fala de aspectos psicológicos, filosóficos, e ao mesmo tempo tem uma linguagem fácil e cativa o leitor. Quem começar a ler esse livro não vai conseguir parar de ler. Ou seja, não vai demorar muito tempo para terminar. A história é muito interessante. A história é muito interessante. Legenda por Sônia Ruberti